Alexandre XR E300 mais uma vez aqui na arena de Pernambuco e mais uma vez com a Fan 160 o motivo é que a Kawasaki está na manutenção quem assistiu o primeiro vídeo aí já sabe e hoje eu vou falar mais um pouquinho aqui na Fan já rodei 365 quilômetros e ainda tem três pontinhos aqui é econômica ela viu lugarzinho aqui bonitinho, bonitinho não, bonito salve para o Laranja Mecânica show de bola meu velho e o canal do André Explora, vou deixar aqui nos cards aqui é aqui mesmo então, a Kawasaki ela acabou a pastilha de freio traseira essa pastilha custou mais de 700 reais na autorizada Kawasaki Tóquio Recife e algum tempo depois da troca da pastilha, isso não quer dizer que tenha sido por causa da troca, mas é uma hipótese a moto começou a apresentar problema no freio traseiro que foi onde foi trocada a pastilha só uma coincidência, aí o freio começou o seguinte a moto desligada, parada, você pisava e funcionava normal quando você ligava a moto que andava, o pedal ficava duro, você não conseguia frear aí só tinha freio na roda da frente aí levei o pessoal fez a revisão da moto, não achou defeito nenhum aí eu saí com a moto, quando dei a volta no quarteirão aí a moto não estava freando aí voltei e deixei lá aí foi visto aqui a peça que é onde tem o motorzinho do ABS, deu problema algumas válvulas, possivelmente aí disse que lá na autorizada a peça custava 9.500 reais aí, caralho dava para comprar uma moto dessa aqui usada, não dava não? só com a peça do freio da Vessis aí tinha a opção de mandar consertar em São Paulo em uma oficina especializada aí, pois bem, mandou veio a correio, mandou, consertaram lá, voltou, instalou peguei a moto aí fiquei rodando, rodando até que um certo dia eu parei para tirar uma foto ali no ramal da arena num lugar inclinado, acho que era no nascer do sol era no nascer do sol, eu quis pegar uma foto lá aí parei a moto ligada e como eu precisei ficar com as duas mãos usando o celular aí eu fiquei segurando o freio da moto no pé, o freio traseiro terei uma foto, terei duas, na terceira foto eu quase caí, aqui a moto começou a andar eu, ué, não estou freando não aí botei mais força no pé quando eu vi, o pé já estava embaixo afundou todinho, né, o pedal foi até embaixo aí eu levei lá na oficina aí fez a sangria, né, para ver se era problema de sangria para tirar as bolhas de ar do sistema de freio e tal ajustou a a manopla aqui de freio, né aí eu fiz o teste aí no início estava beleza, funcionando legal aí eu insisti, fiquei lá freando lá com a moto ligada aí aconteceu, a moto o pedal afundou de novo aí mais uma vez a moto está na aí então, né, mais uma vez a moto está lá na na manutenção a peça foi retirada e levada de volta para São Paulo só que dessa vez em garantia, né em garantia do serviço eles deram seis meses de garantia então está lá foi por conta da garantia aí estou aguardando aí a moto ficar pronta aí digamos que com um defeito desse quando eu estivesse viajando, sei lá, no atacama lá no meio do nada desse esse problema bom como o problema era só numa roda que não estava freando isso não impede de você continuar, né você iria continuar com mais cuidado em uma velocidade menor para não ter necessidade de frenagem de emergência não sofrer as consequências e tem a opção também de você desligar o sensor você poderia desligar o sensor da ABS e a moto ia frear normal porque esse problema só acontecia quando a moto começava a andar, né mas aí a moto ficava sem ABS, né ia ficar com freio normal aí também teria que andar com cuidado muito mais cuidado do que o habitual não impediria da moto andar aí então aí a lição que tira, né que a moto não é 100% confiável mas para viajar ainda é até o momento eu não vejo muito falar disso aí desse problema de ABS na internet possivelmente que o primeiro que está relatando aí sou eu porém na assistência autorizada lá na a Kawasaki não é a primeira vez que acontece eu vi lá que tem outras motos que apresentaram esse problema ainda a zero quilômetros zero não é um pouco um pouco a quilometragem ainda na garantia de fábrica aí eu fui lá na Honda eu perguntei quanto era o o mesmo módulo né que é o motor a parte que tem a jálpula e o motor da CB500 da CB500 acho que foi foi aí agora eu não estou lembrado se foi a CB500 ou se foi a 650 aí na Kawasaki era 9500 e na Honda 4 mil 4 mil e pouco bem mais barato então se você está na dúvida aí entre uma CB500 e uma Vestes mas tem restrição orçamentária vai na CB500 mas se não tiver restrição pode ir na Vestes que a moto é boa uau aqui acontece acontece muito isso aqui porque o pessoal está habituado a vir em alta velocidade ali na zona rural a rodovia né a rodovia de velocidade aí de de 100 110 aí quando chega aqui o trânsito é lento aí não reduziu a velocidade ao entrar no perímetro urbano porque aqui já é perímetro urbano você tem que reduzir a velocidade aí acontece obrigado por assistir os vídeos no canal deixe seu joinha se inscreva compartilhe valeu até o próximo vídeo fui tchau